Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. O escândalo envolvendo o Facebook teve novos desdobramentos hoje. A rede social afirmou que vai encerrar o serviço Categorias de Parceiro, da sua plataforma de anúncios. Trata-se de um sistema de direcionamento de anúncios que se baseia em dados coletados por outras empresas parceiras do Facebook, incluindo informações sobre hábitos de compra e localização. Além disso, o Facebook também decidiu barrar novos aplicativos de fazerem parte de sua plataforma por tempo indeterminado. O objetivo da empresa é fazer uma análise aprofundada dos apps que já fazem parte da plataforma, em busca de atividades suspeitas. Obrigado. 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 Obrigado.